O programa apresentava um episódio de animação especial chamado Pung Tuti Rescui, o tema de aberto, era bastante memorável e cativante Pung teve que lidar com muitos problemas típicos da infância, como Blizz na escola a série, era conhecida por suas visões de vida e valores positivos Pung era uma garota adorável e otimista, mesmo diante de adversidades a série, foi exibida originalmente pela NBC nos Estados Unidos a quarta temporada, viu uma mudança de horário para o Saturday Morning Cartoon Lineup da NBC Pung tinha uma família não convencional, o que era bastante progressista para a época a série, foi popular entre as crianças e adolescentes da década de 1980 Pung Breuster, gerou uma linha de brinquedos e produtos licenciados a série, foi lançada em DVD em várias regiões Soleil Monfrey, que interpretou o Pung, também dirigiu alguns episódios da série e Pung teve uma sequência em quadrinhos publicada pela Marvel Comics a série, foi transmitida em muitos países ao redor do mundo Pung, a levada da breca, continua sendo uma série querida por muitos fãs até hoje em 2021, a série ganhou um revival, consolei o Monfrey e...